Por que que aquilo tá desconectado? Esse pincel tá sujo de brilho É, assim mesmo Eu acho caro quando eu vou comprar pincel Mas ele dura pra sempre se você cuidar bem dele Mas eu não tenho uma mamãe que cuida pra mim Nem eu Equipe, por favor, um pedaço de papel gênico Mãe, para de roubar meu espelho Eu nunca tinha reparado que meu nariz era larguinho Aí nos comentários falaram Agora eu vejo Sai, é meu Eu tô me maquiando Oi, gente Hoje estou aqui com a minha mamis Oi, meninas Porque eu vou invadir a Necessaire Que na verdade é uma maleta de maquiagem E vou me maquiar com os produtos dela Bom, quando eu era criança Eu roubava as maquiagens da minha mãe E aí o jogo virou, não é mesmo? E faz muito tempo que eu não sei o que você tá usando E faz muito tempo que eu não roubo nada, né? Ai, mãe, não começa Essa nós sempre roubamos meus meios Mas enfim, eu vou dar uma olhada aqui Nas maquiagens dela Vou mostrar pra vocês E vou fazer a minha make Mas antes, ó Já se inscreve aqui no canal Deixem muitos joinhas aqui no vídeo Clica no sininho pra receber as notificações Comenta aqui embaixo Qual produtinho dessa maleta você roubaria pra você E se inscreve lá no canal da Mamis também E comenta aqui embaixo Qual produtinho que vocês acham que ela tem que me dar Pra repor a minha maletinha Vamos ver o que tá faltando Vamos ver o que tá faltando Se inscreve lá no canal da Mamis E vamos lá Vamos lá Mãe, então aqui estão todas as suas maquiagens? 90% E algumas reservas em casa, em outro lugar Mas eu não tenho muito mais que isso, não Não? Não E essas são suas favorites? Sim Ai, meu Deus Estou ansiosa Tá, me explica aqui Como que é essa organização? Nenhuma Ai, gente Filha de peixe, peixe O que cabe aqui, cabe aqui O que cabe aqui, cabe aqui Maravilhoso Ó, gente Então a maleta está assim Tem batom sem tampa Vários, vários Eu perco a tampa também das minhas coisas Paletas bem boas aqui, hein Essa aqui eu ganhei de uma filha De uma filha Tá, como que você começa a sua maquiagem? Pelo quê? Eu começo por esse óleo da Natura aqui, ó Porque, gente Pele madura, craquelada Precisa de óleo Óleo concentrado Nunca usei, hein Da Natura Cronos Eu gosto Então é tipo um hidratante É É pra deixar a base mais Nossa, que cheiroso Foi assim? É Duas gotinhas, dá pro rosto todo Vamos ver Nossa, é muito cheiroso isso, mãe Então eu uso esse aqui antes Eu não sei se tá certo Mas é assim que eu faço Mas funciona Pra mim funciona Aí eu passo Eu começo pelo olho Não começo pela base Que nem vocês Então eu vou começar pelo olho Começo pelo olho Nossa, mãe, tá muito sujo isso aqui, cara Os pincéis estão todos contaminados Nossa, muito Tá bom A vovó só lava os pincéis dela Isso não é justo Porque eu sou querida Porque eu sou querida Ela me liga às vezes, gente Eu juro, eu não tô zoando Você não tem nenhum pincel pra eu lavar? Acho que eu vou passar lá na saída E deixa É que você tem vários jogos de pincel Eu só tenho isso que tá aí Tá vendo? Mais um item pra nossa mesa Mais um item Tá bom, mãe Então vamos lá O que você usa pro olho? Tem um monte de paleta aqui Ai, aqui é uma Pra você ver como tá acabada A que eu mais uso é essa aqui, ó Eu amo essa paleta da Tarte Tem a Naked Ultimate Basics da Urban Decay É mais neutrinha, mas você gosta de brilho, né? Ai, eu não consigo viver sem brilho E tem uma aqui da Kiko Bem bonita Pronto, você começa A profissional é você Não, mas como você começa? Você começa pelo brilho? Eu começo pelo mais escuro Eu faço o cantinho primeiro Qual pincel você usa? Eu uso esse aqui pra depositar Com escuro Ah, não Primeiro eu começo pelo conca Eu começo com esse pincel Um marrom? Tipo com esse aqui, assim Ó, dá pra ver, meninas Esse aqui Você não passa nada na pálpebra antes? Não Nem o corretivo? Não, eu passo esse mesmo óleo aqui Na pálpebra Que ele ajuda a grudar Isso Assim? É Aí eu esfumo Com esse pincel? Não, com o pincel de esfumar Ah, tá Eu cheguei de viagem E eu deveria ter lavado os pincéis Esse aqui? Isso Esse pincel tá sujo de brilho É, assim mesmo No final dá tudo certo Aí eu sempre deixo um algodãozinho aqui Que eu dou uma limpadinha no pincel Mãe, tá muito brilhante É porque você não limpou no algodãozinho Mas você não falou que ele queria limpar Ah, no final dá tudo certo No final fica um super esfumado E depois do esfumado Aí eu passo a cor do meio Que é qual? Depende do dia que eu tô inspirada Então eu uso essa daqui como a cor escura Essa daqui como a cor do meio E essa aqui como a clara Ah, tá bom Com qual pincel você faz isso? Ih, não tem muita técnica Só vai, né mãe? É Esse daqui eu faço o claro Mas você não vê que ele tá escuro Ele tá preto Alguém, equipe Por favor, um pedaço de papel gênico Ai, meu Deus Você começa do claro pro escuro? Eu começo do escuro pro claro Sério? Ah, não sei Com qual? Você já fez o escuro? Não, eu fiz só o esfumado, mãe Ah, não sei fazer isso não Você precisa me ensinar Eu só fiz o que você me falou pra fazer É que tinha uns brilhos aqui, ó Virou uma meleca Aí, ó Com esse pincel Eu uso esse pincel pra depósito Eu passo o escuro Que pode ser esse Tá, no cantinho externo No cantinho externo Fovó Não é justo Eu vou te dar aquela maquininha De limpar pincel Ai, juro É boazinha ela Assim? Isso Aí você volta com o pincel de esfumar Eu não preciso Isso, volta com o pincel de esfumar O mesmo Que eu só tenho esse Eu acho caro Quando eu vou comprar pincel Mas ele dura pra sempre Se você cuidar bem dele Mas eu não tenho uma mamãe Que cuida pra mim Nem eu Você tem uma vovó Eu tenho uma vovó O escuro O médio Já não foi o médio? Mãe, esse foi o escuro Que você vai precisar Ah, é verdade Agora o médio Eu gosto de um brilho Assim, sabe? No médio Tipo esse aqui Esse aqui Tá, ó Vou usar essa paletinha da Paiô Com o mesmo pincelzinho, né? Ah, tudo com o mesmo Mas eu vou limpando o pincel no papel Não é assim que eu vou botando No meu olho Tá bom, tá bom Desculpa Desculpa, teacher Eu vou te dar um produtinho Pra você levar na sua No excesso Você pode dar uma higienizada nele Entendeu? E agora eu vou usar o mais claro Isso Ah, isso mesmo Tá aprendendo E sobrancelha? O que você faz? Nada Eu tenho uma sobrancelha perfeita? Não é, gente É que eu tenho Eu tenho Sabe o que nasce pelo branco Na sobrancelha? Sério? Inferno Tá pintada Ah Eu passo rena Então, ó Minha sobrancelha tá certinha Porque tem rena E que tem tatu Tem micropigmentação Tem micropigmentação Mas você sempre Mas você sempre teve sobrancelha grossa Sempre Você não consegue ver esse efeito Nos meus olhos Poxa filha Eu faço com tanto cabelo Deixa eu ver Eu vou deixar assim por enquanto Depois eu vejo Isso Agora eu passo Esse produtinho aqui Que eu acho mara Da Guirlan Acho um negócio da Guirlan Que é de boca aí Quem te deu? A Nina Secret Vocês conhecem? Eu não passo na boca Eu passo aqui, ó Olha, trucão Eu acho que ele faz assim, sabe? É um hidratante labial Você passa direto aqui? Direto aqui Que é geladinho isso aqui Ele dá uma desolherada Desolherada é uma palavra aqui Sim, tá bom? Essa quantidade? Tá ótimo Agora eu passo o Prime Da Smashbox Que eu gosto Que é o Photo Finish Foundation Primer Que ele tem 20% De 20 Fator 20 De filtro solar É o que eu uso de filtro solar Não uso outro não Eu não tenho esse, sabia? O meu é transparente Não vem que não tem Não falei nada O meu é esse aqui, ó Ele é transparente Tem um outro da NYX Que eu também amo Mas o meu acabou Que ele faz uma massa corrida assim Sério? Eu acho maravilhoso Você passa no rosto todo? Ai, tô no rosto todo Com os dedos É, com o dedo mesmo Ai, o dedo é a melhor coisa, gente Que inventaram na face Seria pra todo Melhor pincel E no olho Você deixa assim Se eu espalha? Como assim Se eu deixo assim Se eu espalha? Você dá uma espalhadinha? Ai, eu dou batidinhas assim Pra ele entrar Ó, bem hidratado mesmo, hein? Exatamente É maravilhoso É pra boca Mas eu uso no olho Agora eu passo a base Tá Você tem quais bases? Você tem Essa daqui Essa daqui é uma base barata Da Maybelline Que a Cacau me indicou Lá na Suíça Eu fui com ela comprar Nós fomos na Alemanha Comprar Paguei 5 euros Aqui vende também Vende também Mas é a Fit Me da Maybelline 5 euros eu paguei Então eu tenho A base mais barata A base média A base potente Depende da ocasião Então a mais potente Que eu tenho É essa aqui Da Georgia Armani Que é maravilhosa Quem entendeu? Menina Mas você sabe O que eu ganho, gente? Eu vou contar Porque não serviu a cor pra ela Agora que ela descobriu Agora que ela descobriu Um produtinho clareador de base Tá ferrado Tô ferrado Temos então Power Fabric da Georgia Armani Forever da Dior Maravilhosa Tudo sem tampa, ó, gente Igualzinho a eu E a Fit Me Qual que você acha Que eu devo usar? A que eu acho mais média Assim, intermediária É essa dali Tá, eu vou dar uma clareada, ó Eu uso Uma cor acima da sua É, a dela é a 030 E apesar de eu estar Usando os produtos da Mami Eu quero que essa maquiagem Funcione Então Eu vou dar uma clareadinha Com esse clareador Da Dalla Que tem vídeo aqui no canal Se você ainda não assistiu Ai, eu quero isso Eu te dou Hum, eu amo essa barra Gente, ela é muito maravilhosa É muito maravilhosa E você passa com o dedo Ou com o Beauty Brand? Eu passo com o Beauty Brand Eu gosto também Daquela esponjinha De silicone Você gosta? Eu gosto Eu tenho um monte Eu gosto Eu odeio Aí, para olheiras Não tô dizendo que você tem Gente, não é isso que eu tô querendo dizer Mas eu queria dar a dica Este Da Benefit Olha o estado Nunca vi isso na minha vida Ele tem hidratante por fora E a corzinha dentro Ai, que mara, mãe Ele é maravilhoso pra terceira idade Eu super recomendo pra vocês, gente Nunca usei É muito bom Pode experimentar Eu uso a cor número 2 Da Benefit Olha, mas acabou Acabou, ó Você faz assim? É Nossa, tá acabando Olha, pra quem tem essa região ressecada Ou com linhas É pra quem tem linhas mesmo Você passa só aqui embaixo do olho? Só Eu não tenho muita coisa pra corrigir Eu acho que tá tudo certo Ai, meu Deus Mara Contorno Calma, mas você não passa Você só... Calma Então você quer dizer Que eu passei um monte de óleo na cara E não vou selar minha maquiagem? Eu não preciso Você tem a pele mais oleosa Eu tenho a pele seca Então eu preciso... Ó, não tô selada hoje Tô brilhando Tô brilhando, pô Eu tô brilhando Pera, vamos selar por último Você já sela antes? A pele precisa ser iluminada Mas não oleosa Aqui, ó É o corretivo que eu amo É o contorno Contorno Passa aqui no nariz também Que o meu nariz é gordinho Mãe, para de roubar meu espelho Eu nunca tinha reparado Que o meu nariz era larguinho Aí nos comentários falaram Agora eu vejo Mãe Sai, é meu Eu tô me maquiando Você espalha com o que o contorno? Com o dedo Com o dedo? Ai, eu vou na... Vou roubar aqui Vou na esponjinha É mara esse contorno Esses sticks da Vult são muito bons Contorno feito Aí, o blush O meu blush que eu tô usando no momento é este E meu pincel de blush é aquele gordão lá Esse aqui? Gigante? Tá errado? Muito grande Ai, tô brilhando É o que temos para hoje Ó, blush da... Contém um grama Cacau opaco Você passa só aí? Tá bom, não terminei Aqui, ó Eu concentro aqui Aí eu levo lá pra trás Você passa onde? Eu faço lá Eu faço assim Como a pele tá molhada Não está selada com pó Não, não, não... Eu vou batendo assim Pra ele não manchar E agora? Passo iluminador Muito iluminador Mais Vocês perceberam? A Kat Von Dicke é esse daí Acho, né? Esse é da Maybelline Chacoalha aí Porque ele tá no osso Faz um gatinho Um gatão Um gatão Amigo não tem nada básico Não tem nadainho, né? E agora? Eu faço embaixo também Do iluminador É Onde? Aqui, assim Vou te ensinar Vou te ensinar Assim, ó Bem fininho Aqui, assim Como se fosse um lápis Só por fora? Só por fora Ah, desde que acabou Meu último lápis Se eu comecei a usar ele Deu certo Você não passa sombra embaixo? Passo Mas eu passo primeiro a sombra Depois ele Então calma Não passei sombra Passo a sombra com esse pincel aqui Tem um outro mais durinho Que eu gosto mais Pra passar embaixo Aqui? Não Eu passo a cor do meio Tá, então esse aqui Bem fininho embaixo Bem fininho E agora a boca Só Calma, deixa eu passar a máscara Então, eu vou usar uma minha Vou usar as da... Eu adoro Por que duas? Ah, tu gosta de misturar Eu sempre uso duas Uma longa e uma da volume Passei máscara de cílios E aí, gente Deu uma roubadinha Passei pó no centro do rosto Porque eu tava me sentindo melada E agora? Batom Batom Temos quais? Eu tô apaixonada por esse aqui Da Nina Secrets Ai Olha só Ó, ó como eu já usei É o Marrakesh? Eu não sei É o Marrakesh Ele é um marrom bem bonito Aí eu passo hidratante labial embaixo Vou passar um hidratante labial Ah, eu vou usar o hidratante da Guerlain Que eu não sou obrigada a nada Ele fala que ele aumenta Por isso que aqui deve dar um... É Tá, então eu vou passar o Marrakesh A Cash Que é da minha coleção Que é da minha coleção Gostei Esse hidratante é ótimo Hidratante Eu achei esse um pouco hidratante demais pra mim Mas pra quem tem essa região ressecada Acho que vai funcionar bem Não quer aquela Amei esse óleo da Natura Maravilhoso Muito maravilhoso mesmo É... Assim, de tudo Eu só senti falta de pincéis Mas eu não acho que é a quantidade o problema Eu acho que é o cuidadinho Sabe aquele carinho que a gente dá Um banhinho de vez em quando E tal Eu acho que é mais isso Porque eles estão mundos Mas eles são pincéis bem bons Eu até tenho, inclusive, essa linha É... Vou deixar todos os links de tudo aqui embaixo pra vocês Paletas de olhos Mara Batons também, coitados Sem tampa, sem amor, sem carinho Não tá certo isso, mãe Aí pra finalizar a gente dá uma espreiada no rosto Com o Fix Plus Aí ele tira um pouco desse aspecto de pó E pronto Deixa eu me ver Gostar como esse batom? Tá linda Gostei Gostaram, gente? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Se eu fiquei uma... Perua Perua Ai, meu sonho de consumo Que minhas filhas fossem mais perua Pra isso tem o Romulo Crica Romulo Crica Te amo, meu filho O filho que você sempre sonhou, né, mãe? O filho que eu sempre sonhei Romulo Crica Quem não conhece, vai lá seguir Meu filho, a Santina Perdida É, e assim Adoro Beijo, meu lindo Se vocês gostaram da ideia E quiserem mais vídeos assim Roubando a necessidade das pessoas E fazendo as maquiagens Comenta aqui embaixo Deixem muitos joinhas E não esquece de deixar aqui embaixo Que é que ela tem que... Mãe, a gente já entendeu esse recadinho aí Já tá tudo Beijo Beijo Tchau 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 Tchau